É que teve aqui um cara conversando num outro programa aqui, o Pedrinho Matador, que ele conta umas histórias sinistras, que ele fala assim, é, porra, tinha hora que vinha sete caras pra me matar. Eu ia no canto, falava com o diabo, nas palavras dele, falava com o diabo, falava que, pô, se ele me desse a força, eu ia mandar o sangue de todos eles pro diabo. E aí ia lá e matava todo mundo. Matava sete caras contra um. Uma fata. Ele fala que matou. Uma vez, teve sete caras, que eu ia matar ele, ele matou sete caras. Eu acho que é o poder de persuasão isso, né? Se você acreditar numa coisa, aquilo se torna real pra você. Não dá pra você fazer um bagulho desse talento inato. Mas você acha que o Pedrinho Matador não tava conectado com alguma parte desse ocultismo? Não sei, eu teria que conhecê-lo pra poder fazer uma afirmação. Bom, a gente pode conseguir isso que acontece. Melhor não. Quer conhecer um serial killer? É, um serial killer. O cara matou mais de cem, cara. Pô, ele tá preso, né? Não, tá soltão. Vem aí, cara. Ele veio aí nessa casa. Pô, Brasil, meu. É brincadeira. Com 42 anos preso, a maioria dos caras que ele matou foi na cadeia. Caraca. O cara tem o lance de matar o próprio pai e ainda machucar o coração. Meu Deus. Esse é psicopata, né? Esse é sinistro. E não tem um satanismo ali ligado? Não, aí eu acho que é uma psicopatia mesmo, né? Tipo Lázaro. Tipo Lázaro. O cara é doido. Doido. Mas você acha que ele é doido por ser doido? É um negócio psicológico? Ou ele é um doido que o mal chegou nele, tá ligado? Tipo, o demônio chegou nele e fez ele ficar doido? Não, eu acho que ele já era perturbado mesmo. Porque o pai dele fala que desde pequeno ele já era meio esquisito, né? É verdade. É. Então, desde pequeno. Vocês lembram de uma época que teve um menino que desapareceu? E aí mostraram, saiu no Fantástico, até o quarto dele. Ah, eu sei. Vai vir aí no cometa também, aparentemente. É, cheio de desenhos e tal. E códigos, né? E ele sumiu e tudo mais. É um menino do Acre. E do Acre. Todo mundo procurando. De repente o moleque aparece, pleno da Silva, e disse que ia publicar um livro a respeito daqueles códigos. Foi só marketing, né? Pra mim parece. E o pior que ele usou, sabe qual código que ele usou? Se você chegou a saber? Não. Ele pegou do manual dos escoteiros mirins. É? Dos sobrinhos do Pato Donald. Caramba! O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Pelo menos não foi a língua do P, né? Pois é. Aí tinha um código deles lá, que eles criaram de escoteiro. O A é uma bolinha com ponto, B. E ele fez aquilo ali. Pegou do manualzinho infantil. Que viagem, mané. Pois é. E falar em viagem. Viagem foi de uma vez que eu escutei de um cara que era líder de louvor, né? Líder de louvor e líder também dos jovens, né? Da igreja. E ele pegou e falou pra mim. Eu tenho uma coisa assim, um pecado, né? Que me incomoda. Mas eu acho que não conflita com o que eu faço, né? Eu falei, bom. Já que você confiou de falar em mim, fala, né? Ele falou, então, assim. Eu tenho fantasia sexuais. Né? Bom, fantasia e tal, né? Normal, né? Aí ele pegou... Quem quer duas grossas zonas? Bacana o boquetão. Aí ele falou... Aí ele falou o seguinte. Ele falou, eu fantasia com o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Com os patos. Caralho. Ele tinha tara por pato. Então tá bom. Então, quer dizer, não era... Então ele achava assim. Tipo, eu não sou um pedófilo, entendeu? Eu não tô interessado nos jovens da igreja, né? Mas eu tô interessado em pato. Eu não posso ver um pato. Não posso ver um pato, um ganso, um marreco. Que viagem, mané! Ah, beleza! Vai lá, come vários patos, mano. Tenho nenhum problema com isso.